O canal do MS2... Ah, que desgrama, velho! Fala, galera, canal de... Ah, Luquinha! Não, não vou começar vídeo mais, não. Começa assim. Não, você? Não, Luquinha, comecei, vai. Não, eu não, eu tô gravando. Fala, galera, tamo aqui hoje... Fala o canal, velho. Não, pleno de pau. Eu não ia estar aqui hoje, queria falar do canal do meu pai, então chega aí, ó. Canal pai, dois gigantes... Não, tá rumo a quantos lá? Ah, quase 10k. Bixi, aí sim. Então, queria falar do meu canal também. Canal do Z10, e o Lucas05. E é isso, e é isso. E eu quero mandar um salve, sabe pra quem? Pra quem? Pro... Não sei o nome dele. É esse daí mesmo. É esse daí mesmo que tá assistindo o vídeo. É, isso aí, mano. Não, Guilherme, Guilherme. Guilherme, isso aí, é nóis, Guilherme. Ó, já avisamos aí pros pessoal aí, quem assistiu uns vídeos atrás... O Guilherme, ele torce pro Grêmio. O Grêmio? O Grenal. Grenal, não, o Grêmio. Salve pro Guilherme aí, tamo junto, é nóis. Ó, nós avisamos lá que vai ter novidade, né, gigante? Bateu um milhão, vai mudar tudo no canal, cara. Mas a primeira coisa, a gente vai mudar a capa do canal, cara, porque tá uma capa antiga lá. Mas tem que tirar a foto nossa. Tem que tirar, vai tirar hoje, vai tirar hoje. E pra aquele grupo nosso do WhatsApp também tem que tirar a foto. Demorou, demorou, tem que atualizar, né, mano? É, tem que atualizar. Mas só que é o seguinte, cara, vai pôr ela lá? Quê? Vai pôr ela na capa? Não, não pode. Não pode? Por quê? Você não autoriza? Não, não autoriza. Mas você que manda? Não, eu que mando, mas... Quem manda? Você quer se pôr a foto no meu inteiro? Quero. Mas quem manda? É o seu ou ela? É eu que mando. Eu também. Não, é um só. Não. Mentira, é eu que mando. É eu que mando. Aí, é... Eu que sou a maior, né? Não, até ela te zoando, gigante, até ela te zoando. Não, se fosse um negócio de maior, então eu não vou mandar em ninguém, hein. Não, tá... Se for a maior que manda, então eu não vou falar que eu vou mandar em ninguém. Não, eu mando na Carol, mano. Quando ela deixa, mano. Quando ela deixa? Quando ela deixa. Você vai te mandar no C por um segundo? Não. Aí, nem por um segundo. Não, quando ela deixa, mano. E eu posso falar a novidade pra galera? Pode. Hoje vai sair o que você está pedindo, um beijo. De quem? Selinho só. De quem? De eu e dela. De seis dois? De seis dois? Eu duvido, digante. Oi, eu estava botando. Não, você falou que foi na casa dela, você nem falou pra nós, cara. Você foi lá nos migué, né? Eu fui, não. Eu fui, não. Eu pedi, eu fui. Ah, você está esperta, hein? Você está lisa, hein? Oi, por quê? Você está gada, hein? Está demorada. Você está gada, hein? Não, não tem essa, não. Não tem essa, não. Não, oi, oi. Não tem essa aqui. Por quê? Por que você fez escondido as coisas? Não, não fiz nada escondido. No sigilo, acabou de falar. Não, não sigilo, mas eu saí com a cavana, viu? Não, não explana, não explana. Viu? Vai, vai. Ela que manda em mim, então, por que eu vou falar? Nossa, gigante, está assim já, está assim já. Lembra? Está meio o cachorrinho agora, né? Não, você é louca. Sai, porra. Está assim já, gigante? Não, não. Não, é o seguinte, cara, ó. O quê? Pode falar? Oh, mano. Eu não acredito, cara, que vai ter isso aí. O quê? Você vai beijar ela. Não, então, tá bom, então. Vocês estão no final ainda, não. Vamos juntos? Quero que, então? Não, meta de like, então. Vamos ver. 750 mil. 750 mil. Demorou de dar uns 750 mil like aí. Quantos likes você acha que vai ter? Não vai ter 750 mil, não, infelizmente. Ela disse que manda, mas é isso lá. É 250. Ah, então. Like ou mil? Ou milhão? Mil. 250 mil likes. Não, é. Se ela pediu, se ela pediu, tem que fazer. Então vai, fala para os caras aí, gigante. Ela pediu. Ela pediu, então, 250 mil likes. Então você vai divulgar esse vídeo lá, mano? Divulgar, divulgar, divulgar. Oh, tem que bater, mano. O quê? Tem que bater a meta? Um milhão? Não, um milhão já bateu, gigante. Você não bateu falta pouco. Você não bateu falta pouco. Olha aqui. Não, não, não. Eu ia fazer uma festa, mano. Quando bater um milhão, vai gravar um vídeo, vai... Todo mundo do canal, cara. Ela vai chamar o Digão, vai chamar o MS2, vai chamar todos os canais, mano. Vai ter novidades em breve? Vai. Para a mancheta? Vai, vixi, a braba. Ela vai lançar a braba, ela vai lançar a braba. Ela vai lançar a braba. E o seguinte, ó. Ela vai juntar todo mundo. É, ela. Até a Mariana, só que sem briga. Sem briga. Sem briga. Porque ela fez parte também. Minha mãe, meu pai. Tua mãe, teu pai, teu irmão. Pode ir a Carol, pode ir a tua cunhada, pode ir o MS2, a mulher dele. Pode ir o Digão, mano. A namorada do Digão. O Zangado, a namorada do Zangado. O Crispim. A namorada do Crispim, que eu não sei se ele tem, mano. Todo mundo, mano. Pode ir todo mundo. A namorada do Arthur, a namorada do Bob. Eles não tem, mano. Uma palavra forte é falar a namorada do Bob, né? Porque, tipo, isso aqui é uma coisa muito difícil de acontecer. Mas a namorada do Arthur também vai. Do Arthur, é. Só que a do Arthur é aquela amiga da Mariana. Qual? Aquela lá que vem aqui de lá, ué. Cê não lembra? Cê não sabe a maior. O quê? Eu vi essa amiga, aquela do vídeo, com o outro lá. Nossa, que bomba, mano. Não fala pra Arthur, não. Ah, tem que falar, mano. É amigo dele, tem que falar. Tá sentindo? Ué, eu não, ué? Tô sentindo o quê? Chor de tinta. Ué, mas não pintou aqui hoje? Não, mas tá pintando. O quê? O clima. Cê tá gado, então. Cê tá gastando mesmo. Não, mas agora eu tô com o rodar aqui mesmo, cara. Ué, por quê, ué? A vida, hein? Ah, mas eu tô com o rodar aqui. Eu vi lá a menina abraçando o outro, né? Outra? Outro. Ah. Outro. Ah, vai saber, né? Não. Do jeito que tá aí. Mas seguinte, cara. Ó. Ela tem Instagram, você vai querer que divulgue ou não? Luana, 2A, underline, mel. Não, errou tudo. Errei tudo. Underline, Luana, com 2A, mel. Tem que decorar, ué. Tem que decorar? E você vai ficar de zoe lá nas mensagens ou não? Que vai chegar lá? É difícil responder todo mundo, né, mãe? Não, tô falando assim. Parecer alguém andando em cima dela lá. O quê? Você vai ficar de olho ou não? Não, eu confio nela. Então é ela mesmo. É assim mesmo. E vai? Vai? A confiança tá na onde, papai? Porra. Porra. E você vai ficar de olho nas mensagens dele ou não? Vou. Ai, mas... Fih, é mulher, não adianta, gigante. Mulher é assim, cara. Você tem que aprender, cara. Sei lá, viu? Você tem a senha do celular dele? Vou ter, né? Vai me passar daqui a pouco, né? E você vai pegar dela? É essa aqui, ó. E você vai passar a tua pra ele? Ah. Mas é o número. É a nossa data de namoro. Ah, você nem pediu a namoro ainda, senhor? Quer namorar comigo? Ah, aí sim. Aí, aceitou. Vai, vai. E aí, aí? Não, aceitou, mas o pai dela não deixou ainda. O negócio é conversar com a mãe dela. Eu quero só ver. Você vai ter coragem, cara. Eu ouvi falar com a mãe e o pai dela. É bravo, filho. Os caras que foram lá e se deram o tiro, mano. Mas sabe o que eu quero fazer? O quê? O Arthur e os meninos que estão lá embaixo. Tá. Tá lá? Então, mamãe, eu tô com medo da... A Mariana vir pra cá correndo. Não vai não, mano. É só se escorrer, ué. Não, não vai correr. Ué, você vai querer brigar com a menina? Quero não. Briga com ela. Tem que brigar assim. Oi, gigante. Se ela vir pra cima... Eu acho que a Mariana bate nela. Ah, manda ela vir, então. Não! Vem! O sol tá quente! Não, tá esquentando o clima. O sol tá quente e o clima tá quente agora. Farpas e mais farpas. Farpas e farpas, ó. Mandou o bandeirão, matou e mandou o bandeirão. Não, mano, mas ó, eu não falo nada, cara. Ela tá provocando, né? Depois se a Mariana... Você sabe que a Mariana luta jiu-jitsu, se mais tá, né? Ela luta jiu-jitsu também. Sabe o que que ela luta? O quê? É o que ela vai fazer com a Mariana e vai debochar. Ela vai bater na Mariana e vai falar assim, ó. Tá aí com dor? Nossa, o que que você luta? Tá aí com dor. Tá aí com dor? E que jeito que essa luta aí, ó? Que? Essa luta aí. Não sei, ela luta. Que jeito que é? Dá um golpe nele. Explica pra nós. Explica pra nós como é que ela luta, tá com dor? Ela tá com vergonha, ela tá com vergonha. Não, eu tô com vergonha. Né, se a outra vir lá, você vai ficar com vergonha? Você vai falar assim, não, eu não vi você comigo que eu tô com vergonha. Não, eu não vou falar isso não. Eu vou pra cima dela também. Ah, isso. Ô, gigante, para, filho. Você quer ficar causando briga aí pra quê, mano? Não leva nada a briga, não. Olha, não, avião. Ô, sai lá, avião. Cadê, cadê? Tá aqui do meu lado. Ah, ah, ah. Olha aqui. Ó, o vídeo tá acabando, cara. E até agora eu não ouvi beijo, cara. Agora. Agora? Não, mano, vai rolar agora. Vai ser agora? É, vai ser agora. Todo mundo vem aqui ver, mano. Ouvi dizer que não, mano. Mano, nossa. Eu quero só ver, não. Nossa, mano. Nossa, mano. 3, 2, 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.